Esperar agora entrar na live. 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 O negócio tava aberto ali, eu só não sei o que tá Tem a regola de aqui Será que foi agora? Lá foi, uhuuu Ah é, até esqueci da minha cara aqui gente, desculpa Minha linda face, vocês vão ver agora Não dá pra ver ainda É, vocês conseguem me ver então Giovana Tenta minimizar o tipo Esse negócio aí, minimiza ele Não, minimiza É, mas só que tá aparecendo Então, mas tenta prender a sua câmera ali Oh my God E aí você joga ela pra cá Tá, mas aí como é que eu vou prender a minha câmera aqui? Ah, aqui, 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 ó Achei Aí minimiza e joga a tela pra cá Spotlight me Tá Spotlight me, galera? Vejo se tá Spotlight me Não, não Não, você minimiza Gente que... Aqui Eu acho que agora foi, hein? Vamos ver Assinou? Não, acho que deixa o vídeo eu jogar ela em cima da posição Na outra parte da parte Tá Tá Não Eu cliquei duas vezes Ele, ele passou pro próxima Pro próximo slide Gente, não tá aparecendo Isso aqui, ó Tipo, Spotlight me Ok Tipo, aparece só você, Fabrício Será? Eu tô falando aqui e não tá aparecendo, não É, gente, desculpa aí, não vai dar, não Tentei Beleza, então Só deu um requin maior, assim, né? Nada como um grande problema pra resolver Bom, beleza, gente, desculpa aí o problema, mas... A banca vai me ver, pelo menos, né? Bom, é... Meu trabalho da dissertação do mestrado é Comparações entre estratégias de participação, de caracteres discretos, da antistatística baesiana e de máxima verossimilhança Bom, aqui, né, eu tô mostrando aqui pra vocês a fotinho do cubo mágico Mas o que que ele realmente significa? Eu vou mostrar, né, um... na verdade, uma introdução sobre o que significa uma reconstrução filogenética Bom, ah... O que que são essas peças do jogo numa reconstrução? Então, a gente tem aqui um cubo mágico especial De várias possibilidades de montagem Então, ah... Ele pode ser montado com diferentes dados Mas quais são, quais seriam esses dados, né? Então, a gente pode utilizar aqui tanto dados moleculares Quanto dados genéticos Então, são várias possibilidades Você pode montar, né, esses dados com ambos ou separado Então, aqui, a gente tem aqui, né, a construção desses dados de diversas possibilidades Vou passar pro próximo E como é que funciona esse jogo? Então, como é que vai funcionar essa reconstrução? A gente vai jogar ela com diversas possibilidades E o objetivo desse jogo, desse cubo mágico É você encontrar essas melhores combinações Então, ah... Na verdade, pra fazer esse tipo de estatística, no caso Que você vai tentar encontrar aí uma razão muito maior Uma estatística muito maior pros seus dados, né, em questões de números Você tem que chamar o computador Então, o seu computador aqui vai resolver os seus problemas Ou tentar resolver o máximo Através do seu raciocínio Que é extremamente... Extremamente rápido e extremamente eficiente, né? Então, dentre essas possíveis soluções Essas combinações, esse cubo mágico A gente vai conseguir encontrar um design Umas imagens que vão... Na verdade, vão trabalhar aí com possíveis possibilidades Do que você tá perguntando No caso da filogenia Você vai estar perguntando qual é a melhor árvore Ou qual é a melhor estatística pra encontrar essa árvore Bom, mas como que a gente pode saber que a imagem é melhor? Como que a gente vai conseguir encontrar aí essa melhor árvore? Então, no caso da sistemática A gente tem o objetivo de encontrar essa imagem Que melhor vai representar essa história evolutiva Então, como o cubo mágico que a gente vai aí Mexer, né, no design dessa imagem desse cubo A gente vai tentar encontrar a melhor imagem, né? No caso, ela não precisa ser a verdadeira imagem Mas sim, ela pode significar que você tá encontrando aí Numa metodologia estatística Uma possibilidade de uma árvore que possa responder, né? A sua... a história evolutiva de um grupo Então, aqui a gente pode ver na imagem, né? Um... Uma... Uma matriz morfológica Mas a gente vai entender mais profundamente o que que significa tudo isso Bom, de uns anos, né? Na verdade, desde os anos 2000 pra cá A gente teve um avanço muito grande, né? Nas questões de estudos moleculares Que tornaram, na verdade, né? Uma norma na biologia evolutiva pra reconstrução filogenética Só que, no entanto, os dados genéticos, né? Quando a gente não tem material Quando a gente acaba não encontrando DNA Ou quando a gente não consegue encontrar nenhum tipo de material Pra fazer a extração A gente tem que utilizar os dados morfológicos Então, as análises filogenéticas Elas... Tanto as antigas quanto as modernas Em questão de tempo Elas têm que ser adaptadas pra esse tipo de material, né? No caso, essas reconstruções filogenéticas Elas com caracteres discretos, né? No caso, que são os morfológicos Elas têm que ter... Tem que acomodar essas diferentes, né? Esses diferentes processos evolutivos Pra tentar, aí, sanar, né? As nossas reconstruções Bom, e qual que é a importância de a gente estar utilizando aí Caracteres morfológicos? Então, a gente tem aí uma importância de relação Que ela cresceu bastante nos últimos anos A gente tem estudos que trabalham com diferentes tipos de caracteres E também implementações Quando a gente tem aí grupos fósseis Ou animais representados em coleções No caso aqui, a gente tem as conchas Que são animais que geralmente não tem material genético disponível Se for muito antigo, a gente acaba perdendo esse material Dados morfológicos em relação a morfometrias Que, no caso, eu vou mostrar um pouquinho mais no próximo slide E também algumas implementações de fósseis Então, isso serve muito pra nossa Pra gente estar aí montando diferentes hipóteses, né? Evolutivas Bom, a gente tem um avanço nos últimos anos Principalmente agora, né? De 2010 pra cá Que a gente tem muitos artigos publicados aí E principalmente artigos que vão estar testando A capacidade dessas matrizes Em relação a cada metodologia filogenética Então, a gente tem a máxima parcimônia A máxima semelhança Infeliz beisiana aí Que vão estar sendo carro-chefe em relação às reconstruções E vão estar considerando diferentes cenários evolutivos Pro caso da parte morfológica A gente tem aí um dos dados básicos Que são os caracteres discretos Que é a morfologia A gente vai estar aí, né? Estudando mais a fundo com relação aos caracteres Temos dados morfométricos Que vão ser, né? Com relação à anatomia do animal Em relação a medidas, né? Diferentes medidas E também a matrizes combinadas A gente pode estar também combinando Caracteres discretos, né? No caso, e também dados morfométricos Com dados moleculares Então, existem muitas reconstruções Que utilizam aí, né? Esses dados combinados Pra tentar responder aí Sobre grupos que já não existem mais Ou grupos que possuem poucos dados Pra gente conseguir ter aí uma robustez, né? No caso da inferência filogenética Bom, e essa... Em relação às reconstruções e metodologias A gente tem a inferência baysiana Que é a mais famosa Hoje é a mais utilizada Que tem aí diferentes modelos evolutivos Ela é altamente customizável Assim como a máxima verossimilhança Que também é um modelo de reconstrução Que utiliza aí modelos evolutivos Que incorpora taxa de evolução E comprimento de ramo também E nos últimos anos Ela vem aí se aprimorando cada vez mais Com novos programas E com diferentes ferramentas Pra gente melhorar, né? No caso, as nossas árvores E também, né? Não deixando por último Mas a mais importante aqui no nosso trabalho Que é a máxima parcimônia A máxima parcimônia Ela já vem utilizada já há muito tempo Foi uma das primeiras Na verdade foi a primeira, né? A ser utilizada Como uma reconstrução E no caso aqui Eu vou estar utilizando Vou estar indo mais a fundo em questão A máxima parcimônia Pra falar um pouquinho Sobre a parcimônia igualmente ponderada Que no caso aqui Ela vai estar considerando Todos os caracteres Vão estar compartilhando As mesmas taxas de evolução Então os caracteres Vão estar sempre seguindo O mesmo padrão Não vai se haver uma penalidade Em relação a construção Desses caracteres Então E também A gente tem aqui Os pesos implícitos Que foi, né? Na verdade Uma pesquisa feita Pelo Pablo Golov Que no caso Ele vai aqui Falar sobre implicit weights No qual ele vai Distribuir esses pesos, né? No caso Os maiores pesos Aos caracteres homólogos E vai penalizar Dando pesos menores As homoplasias Então no caso aqui A homoplasia, né? Pra gente entender Um pouquinho mais Sobre o que significa Um peso implícito É o surgimento De características Semelhantes entre duas Ou mais espécies Que não possuem Proximidade genética Entre si Isso pode ocorrer No caso de reconstruções, né? Com relação a caracteres Morfológicos Porque na verdade A gente está trabalhando Com uma questão De visualização, né? Então no caso O pesquisador Vai estar realizando Essa construção Nessa matriz No olho Então tudo que vai ser Montado Tudo que vai ser organizado Vai ser com relação Ao autor Pegando aí um pouquinho Sua parte de homoplasia A gente tem aí O trabalho do Bruno Rosa O Gabriel Mello E o Marcos Babaits O pessoal da zoologia E o pessoal também da ENTOM Que realizou esse trabalho aqui, né? Que é o Homoplusi-Based Partitioning Alto-Performance Alternatives Em Based Analysis Of Discrete Morphological Data Então aqui O que ele está realizando? Ele está pegando os valores, né? No caso ele está fazendo Um particionamento No caso Pesos implícitos Em homoplasia Então ele vai estar penalizando Um pouquinho aí E distribuindo os pesos Então esses valores Retornados de homoplasia Vão estar entre Normalizados entre 0 e 1 No caso o valor mais baixo É o valor que vai estar Correspondendo a essa homoplasia E no caso a gente vai estar montando aí Essa matriz Na verdade Esse 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 conjunto, né? De homoplasias Para realizar as reconstruções Então na verdade Fechando aí A parte de De Máxima parcimônia E também com os outros métodos Que a gente tem como toda forma Uma penalização Que esses programas filogenéticos realizam Para servir de aprimorar E direcionar melhor As estatísticas Nas análises Então a gente vai estar sempre Buscando aí O melhor No caso Para tentar Responder aí Nossas perguntas Bom, e quais são os objetivos Dessa dissertação? Especificamente Os objetivos são Comparar a eficácia Entre cada metodologia No caso A abordagem de Massa-feira de semelhança Baeziana e Parcimônia Também investigar O desempenho Dessas metodologias Filogenéticas Usando esses esquemas De particionamento Então a gente vai estar fazendo, né? Comparando esses esquemas De particionamento De homoplasia Para tentar saber se ele Realmente funciona Com essas matrizes morfológicas E também de analisar o efeito De modelos evolutivos Para cada partição Mas eu vou explicar, né? E para a gente tentar entender A precisão Mas eu vou explicar um pouquinho Mais para frente O que vai significar Bom Eu vou estar utilizando aqui Para materiais e métodos Três matrizes morfológicas De gastrópode Então essas são Matrizes empíricas Elas foram construídas Pelo Luiz Ricardo Lopes e Simone Do Museu de Eologia da USP No quais aqui Vamos estar utilizando Sobre três Diferentes matrizes Então a gente vai ter A superfamília Celicioide A ordem Ectanoglossa E superfamília Estromboide Então aqui a gente tem uma foto, né? No caso de uma das matrizes Para mostrar como que ela foi construída E elas já foram analisadas previamente Com máxima parcimônia Mas elas nunca foram submetidas A novas reinspeções No caso a gente tem, né? Programas muito mais atualizados E que podem aí estar Dando uma melhorada na análise Também para a gente entender Um pouquinho melhor Como que essas matrizes empíricas Foram construídas Eu tenho um exemplo aqui no caso, né? Que o Simone utilizou Que é no caso da concha, por exemplo Que a gente utiliza aí na construção dessa matriz, né? O pináculo Os ampularídeos e tal E também No caso aqui A gente está usando A presença No caso aqui alto Zero A gente utiliza Baixo para um E dois para plano espiral Então assim, no caso A realização da montagem dessa matriz É baseada em caracteres morfológicos Então aqui foi feito o desenho Desses animais E dentro de cada desenho É feito aí uma separação De como cada caractere funciona Então no meu caso A gente tem dois tipos de matrizes Que a gente utiliza Que é a matriz Com 0 e 1 Ou a matriz com mais Mais números de caracteres Então no caso aqui A gente tem 0, 1 e 2 Para a reconstrução E aqui também de exemplo A gente pode utilizar, né? Ele utilizou também o aparelho genital Assim, na verdade Todo o conceito que ele usa É tudo muito minucioso Então foi por isso Que a gente escolheu Essas três matrizes Por serem uma construção De caracteres muito minuciosa Muito precisa E que condiz com a realidade do grupo Bom, mas para a gente tentar Fazer essa reconstrução A gente tem que ter Um valor, na verdade Como se fosse um valor Um grupo controle Para tentar Fazer essas comparações Então no caso A gente vai estar utilizando Dados simulados Então dados simulados Vão ser feitos aí Por três matrizes multi-estado Que vão ser semelhantes As matrizes anteriores Então a gente vai fazer Uma matriz Composta de uma árvore simétrica A gente vai pegar A gente se baseou Nas árvores que foram produzidas Em máxima parcimônia Pelo trabalho do Simone E aí a gente fez Esses dados simulados Então a gente tem Um simétrico Com 23 espécies E 222 caracteres Como o primeiro grupo A simétrica E a simétrica De acordo com cada Com cada grupo de espécies E cada caractere E essas matrizes Elas foram montadas no R E foram baseadas aí De acordo com os procedimentos Do PUTIC Que também realizou Essa comparação Entre diferentes análises Bom E agora com relação As análises Filogenéticas em si A gente vai estar Utilizando aí Como uma máxima parcimônia O programa mais famoso Que é o software TNT E a gente vai fazer aí A máxima parcimônia Seguindo os critérios padrões A gente realizou Já essas análises E os pesos implícitos Também foram realizados De acordo com o programa TNT E também essa preparação No caso de Pro programa de particionamento A gente vai estar Separando Então a gente Seguiu aqui do TNT Do TNT a gente foi Pro programa de multiplataforma Perl No qual ele realizou A separação Então assim No resultado Ele vai estar Demonstrando os caracteres Homoplásicos E dando peso sobre eles E o Perl vai pegar E separar Essa informação Para a gente conseguir Rodar em outros programas Para a máxima verossimilhança Vamos utilizar Utilizamos o IQtree E esse é um programa novo Relativamente novo Porque ele vem aí Como um novo programa Diferente do RxML Porque a grande maioria Das pessoas usam o RxML Mas aí a gente escolheu O IQtree Por ser um programa mais Ele está mais novo E tem mais opções De trabalhos aí Na reconstrução Então a gente tem A gente utilizou Uma ferramenta Do IQtree Que é o Model Finder No qual ele vai colocar Modelos de evolução Mais adequados Para conjuntos de caracteres Então no caso aqui Ele vai considerar Modelos de evolução Para caracteres Particionados Ou não particionados Ele tem essas duas Opções de janela E que vão ser essas duas Que a gente vai estar pesquisando E o modelo No caso aqui Que ele considera Como melhor É o critério de informação Bayesiana Ele vai dar outros modelos Mas o de O default No caso do programa É o critério de informação Bayesiana Outra coisa também interessante Que o IQtree Apontou É que duas matrizes Dessa desse trabalho Ela apresentava Variação Ela tinha caracteres Invariáveis Então a gente também Transformou Essas matrizes empíricas Em caracteres variáveis Também Que para corrigir Esses erros Que possivelmente Possam ocorrer Durante as análises Então aqui no caso O assertman bias Para a parte de inferência Bayesiana Eu vou estar utilizando O software Mr.Base Os critérios A gente está Com os critérios Mais ou menos De 50 milhões de gerações A frequência 2 mil Com 4 runs A gente deu uma ajustada Na temperatura E 10 categorias Digamos shape Os modelos São o MCMC Que é o Markovic Chain Monte Carlo E o Stepping Stone Stepping Stone Já é um conceito Um modelo Já que vem sido Abordado recentemente E que também Ele tem aí Uma possibilidade De fazer uma Uma relação Da marginal likelihood Que aí é Para a parte dos nossos resultados Para ver Se o modelo realmente Se adequou A inferência Bayesiana Bom mas aí Para entender um pouquinho Como que está uma perspectiva geral Desse trabalho Que ele é um trabalho um pouco mais complexo Porque ele testa muitas coisas Eu fiz aqui um pouquinho Essa perspectiva geral De como esse trabalho vai estar funcionando Então nós temos aqui Três matrizes empíricas E três matrizes simuladas Dentre essas matrizes empíricas A gente tem aí Caracteres variáveis E invariáveis Que vão ser testados Sobre pesos implícitos E particionamento E sem implícitos No caso da matrizes simuladas Como ela já vem Uma certa Uma certa Perfeição De construção Ela não vai ser tratada Como caracteres variáveis E invariáveis No caso a gente já vai Passar direto Para pesos implícitos E particionamento No caso aqui Dos pesos implícitos De particionamento A gente vai colocar modelo Para cada partição Então Ele vai funcionar aí Para tentar testar Para saber se o modelo Realmente vai funcionar ou não Que a gente vai A gente vai aí Fazer os cálculos Bom E no caso Como que a gente vai Saber se realmente Essas árvores Essas árvores de consenso Foram realmente efetivas ou não Então a gente vai utilizar As distâncias No caso aqui Eu vou estar utilizando O software R Do pacote Fangorn No qual ele vai utilizar aqui Robinson Falls Distance Robinson Falls Distance É uma metodologia Muito utilizada Para fazer essa distância Entre árvores E na verdade E na verdade a gente tem aí Uma gama muito grande De medidas de distância E tem muitas pessoas Pesquisando atualmente Sobre isso Então no caso Eu quis escolher a Robinson Falls Por ser a mais utilizada E também a que tem Uma confiabilidade Um pouco maior Então Eu vou pegar essas árvores Com o senso De cada análise E medir as distâncias Entre si Então no caso aqui Quanto menor o valor De Robinson Falls Maior a semelhança Entre essas duas árvores E também A gente vai estar considerando No caso O Subtree Prune in NeuroGraphics Bom Como resultados A gente tem aí Caracteres No caso de caracteres variáveis Na máxima variossimilhança A gente vê aqui Que os caracteres Particionados No caso Os que foram colocados Sobre pesos implícipes E particionados Sobre modelos evolutivos Foram o que tiveram A melhor O melhor log-like No caso A melhor análise Em si Então aqui A gente tem O número de partições Sobre cada análise Estrombóide Full Partition Model Aqui Que foi o que Considerado Que cada partição Possui um modelo evolutivo E o log-like Também foi Um valor Relativamente alto No caso aqui É o contrário Lembrando que Log-like Não é o valor Mais alto É um valor Mais alto Menor E aqui também A qutenoglossa Com também Os critérios De partição Também Com modelos evolutivos Para cada uma E também Uma coisa interessante Também foi que Cada partição Ela tem um comprimento De ramo próprio Então Também Ela Teve um valor Relativamente alto Dentre esses dois grupos Bom Aqui para caracteres Variáveis Também Stormboide E a qutenoglossa A gente vai estar aqui Vendo que Os caracteres Particionados Também foram os melhores Lembrando aqui Também Que no caso Aqui A gente testou Esses diferentes Modelos Aqui Então E realmente Ele não funcionou O que funcionou Melhor Foi a relação De partições Com modelos Em cada Partição De homoplasia Outro também Ponto importante Também É que Sericioida Que é um grupo Que ele foi considerado Como um grupo De caracteres Invariáveis E que funcionou Sem ser Acusado No caso Para a construção De caracteres Variáveis Ele também Funcionou Muito melhor Com relação A critérios De partições Então também Ele teve um valor De log-like Também Muito alto Com relação As outras Os outros Modelos Que a gente Utilizou Então Aqui no modo Geral A gente pode Ver que As partições Funcionaram Muito melhores Com relação Aos outros Modelos Bom E a inferência Baeziana Ela teve Alguns dados Importantes Que são Passíveis De discussão Para o futuro Que são Sobre critérios De partição E sem partições O valor De marginal Likelihood Pelo stepping stone Foi o mesmo Então Ainda A gente vai Trabalhar Ainda um pouco Mais com esses dados Em relação Em relação Em relação a essa construção De caracteres Variáveis Que foram Estromboide E actinoglossa Porque na verdade O programa Mr.Base Possui O acertem Bias Ele é automático Então Ele na verdade Ele não vai Acusar Que a sua Matriz Vai estar Com caracteres Invariáveis Então Isso é passível De uma certa Discussão Com relação A essa Análise Outra coisa Interessante Com relação A caracteres Invariáveis É que Estromboide Ela conseguiu Uma marginal Relativamente menor Relativamente maior No caso Com relação A critérios Não particionados Porém As outras Matrizes Tiveram Um valor Alto Com relação A particições Então Em geral A gente tem Uma marginal Para pelos implícitos Caracteres Invariáveis Esses esquemas De partições E também Na verdade Com caracteres Variáveis Os valores Semelhantes Os dados De caracteres Simulados Que a gente Construiu Ainda não Foram testados A gente Ainda vai testar No futuro Aqui no caso Também só Enfatizando No caso Que selicióide A quitanoglossa Possuíram Aqui um valor Maior Com relação A caracteres Particionados E agora Um pouquinho Sobre a questão De distância Para distância A gente Utilizou Robinson Fowles Ao modelo De inferência Bayesiana E de máxima Velossimilhança Então No caso Aqui a gente Teve uma distância 5 Que é uma distância Relativamente Na verdade Uma relação Mediana Com relação A distância No caso De stromboide Agora Para a questão De sericióida A gente Teve um valor Extremamente alto De distância Entre as árvores Então Uma das Possibilidades De que Isso pode Estar ocorrendo É por causa Da grande parte De homoplasias Que houve Nas árvores Tanto na árvore De anterior Quanto a essa árvore De agora Então A gente tem A possibilidade De que a distância Robinson-Fowles Deu uma relação Um pouco diferente Porque na máxima Velossimilhança Ela teve Relações De espécies Muito bem resolvidas E no caso De Bayesiana A gente conseguiu Reconstruir Uma parte De as árvores Consenso Que saíram Saíram Com várias Politomias Então a distância De Robinson-Fowles Saiu muito maior Agora Já com relação A arctenoglossa A distância Ela foi Muito baixa Porque aqui Na parte Da inferência Bayesiana A gente não Teve aí Casos De politomias Na árvore Então a distância Saiu com um valor Ótimo E isso É também Passível De discussão Outra coisa Também É que a gente Não utilizou Os dados simulados Ainda Para tentar comparar Então assim No caso A gente só vai ter Realmente A 100% De certeza Quando os dados simulados Estiverem prontos E a gente puder Comparar as distâncias Entre todas as árvores Como conclusão Para eliminar Até agora A gente tem aí Uma eficiência De pequenas matrizes De caracteres discretos Então Essas Três matrizes Empíricas Funcionaram muito bem Por particionamento De demoplasia E também A ferramenta Do model Filer No Equitree Se resolveu Ser uma ótima opção Para fazer aí Uma análise De máxima Velossimilhança Outra coisa interessante É que Pelo caso De comprimentos De ramos desligados Que foram testados Eles não se comportaram Muito bem Com relação A inferência Baysiana Porém No caso De máxima Velossimilhança Ela teve um comportamento Ótimo E isso também A gente pode Isso também É um dado Muito interessante Para 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 a pesquisa No futuro Em relação A distância De Robinson Foles Mesmo que A gente tenha Uma discussão Acerca de Relações De vários tipos De metodologia De distância Ele se formou Na verdade A gente considerou Ele como Uma boa medição Mesmo com as politomias E mostrando aí Que realmente Existe uma grande Diferença entre as árvores Em cada análise E mesmo com Essas discordâncias A gente consegue aí Ver que Realmente Essas análises Mostraram-se Extremamente diferentes Com uma outra E também Uma coisa Que é Muito discutida Em relação A parte De 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 Reconstrução Filogenética Que é O tamanho Da matriz Então No caso Aqui A gente sempre Tem problemas Porque Tamanho De matriz Ela significa Que No caso Ela é muito Pequena Ou no caso Que ela é muito Grande Mas na verdade Ela está funcionando Muito bem Em caso De matrizes Pequenas Considerando Que as chances De hemoplasia No caso São muito menores Em conjuntos Com um baixo Número De taxons Os pesos implícitos Funcionaram muito bem E aí forneceu Uma abordagem Muito boa Para contornar O problema De hemoplasias Excessivas Na montagem Da matriz Por fim A gente pode Concluir um pouquinho Que as novas Ferramentas Que estão saindo Agora Elas estão Sendo mais Proporcionais No caso Em relação A caracteres Discretos Porque na verdade A gente tem Uma gama Muito grande Com relação A ferramentas Para estudos Moleculares Porém Para casos De caracteres Discretos Ou Morfometria Ou no caso De matrizes Conjuntas Molecular E morfológica A gente tem Muito pouco Então assim Está testando Isso aí Mostrar que Realmente está Funcionando E que existem Ferramentas novas Para a gente Estar adaptando Para os caracteres Morfológicos Então e quais São os próximos Passos Agora até a defesa Os dados simulados Estão em fase Final A gente já Conseguiu Construir Essas Árvores E a matriz Então a gente Vai estar comparando E fazendo as distâncias Métricas Entre todas as análises A gente vai discutir Sobre os modelos De evolução Que foram Utilizados Para cada partição Então assim No caso Cada partição A gente teve Um modelo diferente Então isso pode inferir Na verdade Uma discussão Diferente Para cada partição E por que Isso ocorreu E etc E também Para a gente saber Se o modelo No caso O modelo De inferência Baisiana Na marginal Ou Da máxima Velocimilhança Para saber se ele Realmente foi o modelo Mais adequado A gente vai utilizar A realização Da medida De Kazin Kaffrey Que é Na verdade Uma medida relativa Da importância De cada modelo Também vai haver A escolha da revista E a defesa No caso Que vai ser Em julho Desse ano E o que Todo esse trabalho Está significando Até agora O que a gente Conseguiu Trazer até hoje Essa árvore Do conhecimento No caso Da filogenia Ela é Na verdade Um passo Muito pequeno Mas que significa Uma grande coisa Porque fazer esses testes E tentar comparar Eles entre si A gente está aí Tentando mostrar Para as outras pessoas Que no caso Você pode Utilizar sim Modelos evolutivos Estratégias diferentes Para um conjunto De dados morfológicos Que no caso Através dos anos Que vem aumentando Um pouco mais E dando uma certa Importância No nosso estudo Na parte da ciência Na parte da Questão de Reconstruções E evolução Então no caso Eu gosto de dizer Que é um ramo pequeno Mas que aí Vai estar construindo Toda uma árvore Vai estar sendo Um conjunto Do conhecimento Com relação A estudos de filogenia Bom Por fim Eu quero agradecer Um pouquinho Ao pessoal Do laboratório Que está sempre Me ouvindo Ao meu computador Que fez todas As análises Grande guerreira A federal O pessoal da ZOO As minhas amigas O André Que me ouviu 800 mil vezes A minha família A Capes também E o pessoal Da ZOO Em si A fábrica de zoologos E especialmente Ao meu orientador Fabrício Meu mestre jedi Que logo logo Eu também serei Uma mestre jedi E acho que é isso Obrigada Por vocês terem me ouvido Espero que vocês Tenham gostado Da apresentação E é isso Gente Palmas online Não sei Acho que está com delay Eu já estou Andando a página Normal Cadê? Eu sei Eu sei Eu tenho um convite da vida, e eu tenho um convite da vida. Infelizmente, eu não tenho participado de um convite. Eu tenho um convite. Mas eu tenho uma convite. Eu tenho um convite de me dizer que você é contorna. Você é uma conversa, você não se entendeu, você não pode dizer, mas sim, parabéns. Não, não, sério. Eu tenho um convite de ter alguns primeiros anos, alguns fenômenos que trabalham, nadando nas histórias psicológicas. Assim, eu não tenho muitas coisas para o meu trabalho. Eu tenho uma constância de coisas bem culturais. Deixar bem, mas a sua preocupação é muito. Obrigada. Assim, foram três minutos do simpósio, o que eu fiz aqui. Sim. Obrigada. 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 Ufiou, Tchau. Um segundo. Uhum. Ele lançou um convite, provadorras ** que é, vai se humrigar e Yorks. Isso. Eu não sei. Eu senti um pouco, os fólsices recalaban, por exemplo, o que anteriormente? Não sei se faz parte das guardas. O problema é ex-wis interacting Sim, sim, na verdade faz todo sentido assim, com toda razão, porque assim, na verdade foi uma coisa que a gente foi construindo na parte já final da dissertação, que a gente começou a ver, assim, que por exemplo, essas partições que estão com modelos, o que são esses modelos e como que a gente vai discutir sobre cada modelo, esse é um ponto que a gente vai estar, com certeza a gente vai estar falando sobre ele, porque na verdade, acredito que seja um dos pontos principais, mas que a gente começou a construir e ela chegou um pouco perto, tipo assim, no final do ano que a gente começou a ver que, ah, a gente pode colocar isso, então vamos trabalhar mais com relação a esse ponto principal, assim, realmente é porque tem muito pouco modelo, e assim, esse programa do IQ2, ele jogou assim, modelos que assim, eu não fazia ideia de que existia, sabe, porque por ser um programa novo, ele tem aí um técnicas diferentes, sabe, ideias diferentes e é muito legal, sabe, então assim, com certeza isso vai entrar na discussão. Enfim, é, cada vez a gente tenta um negócio diferente. Não faz. Não, meu Deus. Ah, não sei, deve ter. Não, beleza. Ainda bem que você lembrou, meu Deus. Não, é o 2016. Deve ser por isso, deve ter saído, não sei, deve ter saído errado, eu fiz no Zotero. Pequena quantidade. Aff, eu fiz no Zotero, eu pedi, ele pediu pra fazer no Zotero, eu fiz no Zotero, gente, pelo amor de Deus. Ah, nem me fale. É bom que alguém lembre, é bom que alguém lembre alguma coisa. Não, não, tem que fazer, pelo amor de Deus. Aqui, tem no Lotto. Não, não, tem que fazer. O que aconteceu na verdade Foi que os outros grupos saíram com a árvore Com um senso cheio de politomia Que foi diferente do que aconteceu com o Arcanagossa Então assim O que é assim Passivo de investigação ainda Essa relação Por que o Mr. Bays Ele já realiza um assertment bias automático Coisa que Na máxima vermelha do IQ3 ele não faz Tanto que ele acusou Que tinham duas matrizes com problemas De caracteres variáveis e invariáveis Então assim Eu ainda na verdade não sei o que aconteceu Que ele deu Esse resultado Mas ele faz todo sentido No caso, se realmente a Arcanagossa Saiu com valores muito parecidos E a árvore com senso muito parecida A distância também vai ser muito semelhante Mas o que na verdade O que se deve testar de verdade mesmo É com os dados simulados E aí que a gente vai ter certeza Se foi realmente É, pra saber se isso realmente É um problema ou não Se isso realmente tem alguma coisa No caso é isso que a gente vai estar Comprovando de certeza A menos 100% Obrigada, Sabia Obrigada, Sabia E aí que a gente vai ter 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 A gente vai ter A gente vai ter E aí que vai ter E aí que vai ter E aí que vai ter E aí 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 eu um pouquinho que se nossa não tem nem que assim mesmo com a distância ainda teve todo o apoio assim não nem em relação ao apoio de dissertação foi psicológico assim sabe porque a loucura da cabeça da gente tipo se tipo e aí surto surto porque eu não conseguia fazer um negócio no r chorei chorei várias duas vezes não não As vozes da sua cabeça É Nossa Gatilho Nem fale também, tô num gatilho Cadê o cafezinho, cadê o coffee break, meu Deus Né Some também Notem Não Não O que é isso? O que é isso? O que é isso? É que a ideia de um dado simulado é uma questão de perfeição. Porque você está aí construindo uma simulação de uma árvore perfeita. Na verdade, ela é totalmente organizada. Tipo, todos os grupinhos arrumadinhos e sonho, né? Tipo assim, é o momento perfeito. Então, eu acredito que comparar esse momento perfeito, que não existe, na verdade, né? E saber se realmente o empírico está dando certo ou não, acho que é a melhor maneira de você mostrar que isso tem um haver ali. Tem um conjunto ali, sabe? Porque a gente, quando eu apresentei no simpósio, a gente ficou na dúvida, assim, do tipo, tá, a gente tem aí o dado, mas como a gente vai comparar isso aí? O que que isso vai, como que vai construir isso? Tipo assim, tá, eu posso dizer que você pode fazer x, y, z na tua análise que vai dar tudo certo, mas quem disse que é a melhor ou não? Como que a gente vai comprovar isso? E aí que eu comecei a investigar e olhar os artigos, ver o que que tinha, falei, ó, eu dei, tipo, ah, eu vi esse cara aqui que ele fez, sabe, um grupo perfeito e ele comparou, tipo, pô, então é isso mesmo, a gente tem que pegar um negócio que está muito perfeito e ver se realmente ele está funcionando com o que não é perfeito, né? Porque, na verdade, uma, se você entrar numa questão aí da evolução, a gente vai falar que nada é perfeito, né? Como entrar numa fila filosófica de perfeição e estatística, porque a gente confia muito. Porque, assim, o certo é você realmente fazer essa estatística e ver, assim, que esses dados simulados vão ser, teoricamente, o ideal, né, de uma análise. Então, assim, ver ali que o empírico está trabalhando bem com os dados, então, tipo, Poxa vida, já é um passo enorme em relação a isso, né? Não, com os dados do empírico já está tudo pronto, agora só falta o simulado. O simulado, a gente, eu ainda não cheguei a fazer a baesiana nada, assim, mas depois que sair esse resultado, a gente vai, tipo, ah, então é isso, sabe? A Júlia está aí, gente, está lá correndo aqui, ó. A Júlia está aí, gente. O que é isso? Então, o que o Bruno tem é que testou foi matrizes enormes, ele pegou um conjunto de dados gigantes E assim, o que eu vi notado durante esses artigos, a partir de 2010, que foram testando e fazendo essas comparações Foi que eles usavam, na verdade, um conjunto de dados enorme e eu nunca vi um dado pequeno Mesmo eles comentando, e eu vi isso nos artigos, mesmo eles comentando assim Ah, o dado pequeno não dá certo Mas eu falei, mas... Então, mas de onde tirou esse negócio, cara? Sabe? Tipo... E aí, tipo, o que eu fui notando, poxa, mas aí o cara não tá discutindo sobre uma coisa pequena Porque assim, querendo ou não, você fazer uma matriz pequena Assim, porque a matriz do Simone é extremamente detalhista, né? É extremamente minuciosa O cara põe as coisas tudo muito no cuidado, assim Mas vamos supor que você queira montar um grupo pequeno Vai que você tem um grupo fóssil, um grupo que você não tem muita informação Tipo assim, como que você vai adaptar isso, sabe? Então assim, a dificuldade é isso A gente tem noção de que você vai lá e pega o molecular e tem um monte de coisa E os outros grupos lá tá tudo certo, sabe? Tipo assim, mas... E um grupinho pequeno? E um grupinho que você tem que... Sei lá, você tem que juntar ali no teu dado molecular Que você quer montar a história evolutiva do grupo Como que você vai fazer isso, sabe? Assim, durante esse tempo Eu nunca na minha vida imaginei que eu ia estar trabalhando com isso Porque é um mundo novo, sabe? É o mundo da bioinformática É o mundo que tá entrando agora, assim, na ciência A gente vê aí que tem a pós-graduação de bioinformática Com seis alunos ali na federal Então assim, é um grupinho pequeno É um grupinho que tá começando Tipo, fora você vê que tem um campo maior, assim E eu realmente achei muito legal, assim, sabe? Entender isso Porque vai muito além de você reconstruir uma árvore Não tem nem comparação Primeiro que você tem que saber diversas linguagens Tem que saber um Python Tem que saber um Perl Tem que saber um C++ Tem que saber um R Sabe? Assim É uma linguagem completamente diferente Que é uma linguagem que Há uma escassez de pesquisador Com essa carga de linguagem Que não sabe mexer Que sabe, tem diversos... Uma falta disso Não sabe E é uma coisa que eu acho que No futuro vai ser isso Assim Quase 90% da distância de que o futuro vai ser Estudar isso Vai ser estudar um computador Ver que... Adaptar os teus dados biológicos Num computador Sem você fazer cagada Sem você fazer coisa errada Né? Errar tua análise Sem saber o que você tá fazendo direito, né? Então assim Eu acho que pelo menos pra mim Eu acho que a minha carga de conhecimento Foi assim... Ufa! Assim, sabe? Aquele... Aquele meme, sabe? Da cabeça, assim Expandindo Foi tipo isso Minha cabeça expandiu Eu vi um novo mundo Certificação Obrigado. Então, o que eu vejo é que não tem muita informação com relação a esse tipo de análise, né, o certo seria dar uma continuidade nisso, né, tentar testar com diferentes outras alternativas, a gente vê que não tem informação, assim, que saiu agora com a Futiki, não sei se você já ouviu falar da Futiki, que ela trabalha com caracteres de morfometria, e ela fez uma análise, assim, massiva de morfometria, baiesiana, e, assim, a guria, a guria, assim, é outro nível, assim, sabe, mas, assim, é engraçado que eu conheço, assim, uns três pesquisadores que estão, assim, massivamente trabalhando com isso nos Estados Unidos, só, acabou, só, que é a Wright e a Futiki, que é, tipo, assim, que a Futiki trabalha com morfometria mesmo, assim, pesada, assim, de fóssil, e ela fez um trabalho, assim, super pesado em relação a isso, assim, que realmente contribuiu com a parte da minha dissertação também, e também a Wright que trabalha com os discretos, assim, em relação aos outros, eu não cheguei a olhar ainda sobre as outras possibilidades, mas eu sei que é relativamente pouco, né, esse trabalho, porque, assim, eu sempre gostei, eu sempre fui muito chegada a mexer no computador e, sabe, brincar com umas coisinhas, assim, de programação, mas, e eu entrei, assim, nesse negócio de cabeça, assim, né, fui com tudo, mas eu acredito que tem muita gente que eu gostaria muito que tivesse um, sabe, continuidade nisso, que as pessoas pudessem ver essas alternativas, entender também por que que existe isso, porque eu tenho certeza que muita gente nem, que provavelmente vai discutir comigo falando que uma molecular é muito maior, muito melhor, sabe, sim, mas eu fiz um curso com o Pablo, do TNT, e ele tava explicando e tal, e a gente, nossa, o cara é, assim, maravilhoso, né, tipo, assim, ele é super, uma pessoa super direta, assim, sabe, você pergunta, ele fala A, B, sabe, ele nem deixa você terminar de falar direito, mas, assim, a carga dele, o jeito que ele fala hoje em dia, e que eu vejo que ele evoluiu muito nos artigos dele em relação a essa discussão, que hoje ele é muito mais compreensivo, assim, sabe, ele abriu a possibilidade, tipo, vamos, vamos pegar e vamos testar, e aí a gente vê os... Sim, e aí, assim, eu vejo que tem muita gente pesquisando hoje, eu acredito que no futuro a gente consiga ter uma precisão muito maior com relação às outras possibilidades, outras matrizes, outros conjuntos de dados, eu acredito que vai ter uma influência maior no futuro, assim, não acredito que agora é porque a gente tá começando, mas, assim, daqui a alguns anos eu tenho, assim, quase certeza que vai ter uma carga muito maior de trabalho, assim, com isso. Sim, e aí, assim, você vai ter uma carga muito maior de trabalho, assim, com isso. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luiz. Eu, eu tenho ainda machines! Eu tenho em comparempos! Eu, eu que eu tenho! Eu já tenho conhecimento! Eu, eu, eu também tenho nové elas! Eu, eu estou errado. Tchau. 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 Casou e não separa mais agora, só... Tchau. 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 Meu Deus, que mania!